Bem, passado oito dias da inauguração do gripário aqui do Hospital Carlos Fernando Malzoni, estamos de volta aqui hoje para fazer um balanço de quantos atendimentos foram realizados aqui e para falar sobre isso com a Gabriela Espanhola, que é coordenadora de enfermagem do Hospital Carlos Fernando Malzoni e está coordenando esse trabalho também aqui no gripário. Gabriela, quantas pessoas passaram por aqui, como está sendo esse atendimento e como você está avaliando, né, esse gripário, depois que ele foi inaugurado, ele foi feito aqui para desafogar o pronto-socorro, né? Isso. É, nesses oito dias, né, já passaram 1.257 pessoas, tá? A gente está trabalhando 12 horas, é aberto todos os dias, das 9 às 21, tá? Desafogou o pronto-socorro porque a gente está vendo um aumento significativo dos casos de síndrome gripal. Então, desafogou, a gente teve uma média do dia 1º ao dia 17 de janeiro, que não tinha o gripário ainda, nós tínhamos uma média no pronto-socorro de 173 pacientes atendidos com síndrome gripal. Muita coisa, né? Muita. Mas do dia 18 até o dia 25, que nós contabilizamos, né, os números, nós tivemos uma média, contando os atendimentos do pronto-socorro e os atendimentos do gripário, tivemos uma média de 234 pacientes. Aqui? Entre pronto-socorro e gripário. Aqui no gripário, nós estamos com uma média de 160 pacientes. E esses casos teriam que ser, se não houvesse o gripário, teriam sido todos lá, né? É, o pronto-socorro estaria absorvendo esses casos e a gente estava vendo o pronto-socorro quadriplicar o número de pacientes atendidos lá com síndrome gripal. Então, colapso, né? Colapso total. Agora, fala um pouco, agora como que está funcionando aqui, o que a pessoa chega aqui, o que ela deve fazer, quais as orientações que você dá? Então, todas as pessoas com a síndrome gripal leve, né? Elas podem vir aqui, o gripário funciona das 9 às 21, como eu já disse. Nós temos dois médicos atendendo, tem uma equipe de enfermagem e aí os médicos dão a conduta. Nós temos um protocolo que foi feito especialmente para o gripário, um protocolo médico, um protocolo da equipe de enfermagem e isso é todo seguido aqui dentro, né? Os pacientes que estão com sintomas e sinais vitais alterados, esses pacientes são encaminhados ao pronto-socorro, né? Para passar por outra avaliação médica, fazer outros exames e ver se tem necessidade ou não de internação. Inclusive, aqui é detectado se a pessoa está com Covid ou não, ou sintomas dela, né? É, aqui, assim, as pessoas vêm com síndrome gripal. Não é Covidário, né? Não é Covidário, aqui é um gripário. Os testes, nós estamos realizando testes dentro do nosso protocolo, existem critérios para a gente realizar esses testes, né? Então, se o paciente der positivo, o médico já faz a orientação, já dá a receita, já faz o tratamento desse paciente. Se ele tem alguma alteração, se o paciente não está bem, esse paciente é encaminhado ao pronto-socorro. Gabriela, quais são esses critérios, assim, de uma forma resumida? Pacientes com comorbidades, né? Gestantes, a gente tem feito, pacientes idosos, tá? Ou com sinais mais graves da Covid. Aí a gente faz. Pois, a pessoa desconfia lá, né, que está com Covid em casa, ela também pode vir aqui? Se ela achar que está, ela pode vir aqui. Não, não estou falando que ela vai realizar o teste, ela vai passar por uma avaliação médica e o médico, dentro dos nossos critérios, vai pedir ou não o teste. Daqui ela será encaminhada? É, daqui ela vai ou faz o teste ou não e se ela não estiver bem, ela é encaminhada ao pronto-socorro. São dois atendimentos aí que trabalham de uma forma em sinergia, né? Isso, estamos trabalhando juntos. E você acredita, são dois meses, né, a princípio, com a possível prorrogação para mais um mês aqui, né? Isso, a princípio sim, são dois meses, mas com possível prorrogação. Isso vai ser reavaliado, vai ver como que está essa, a condição, né, da pandemia para ver se vai precisar de mais um mês aí. Você acredita que pelo movimento que está aqui ainda perdura por, pelo menos, esses dois meses? Pelo menos dois meses, com certeza. Porque a procura está grande, né, e para a gente, para o pronto-socorro, absorver todo esse atendimento, não tem condições. Gabi, eu estava vendo aqui, que agora está bem organizado, não que não estivesse antes, mas o começo era uma novidade, precisava dessas adaptações, né? Sim, acho que foi uma novidade, foi um começo e a gente teve que ir ajustando o fluxo, ajustando todos os processos aqui dentro. Eu acho que agora ficou mais organizado, ficou mais prático e a gente está tocando bem aí. O movimento que está fluindo com naturalidade, né? Está fluindo bem. Agora, o que não está natural são as infecções novas por Covid. Estamos com o hospital aí, hoje, quinta-feira, com 26 internações, mais 6 na UTI, né? E o hospital decidiu aí dar um break nas visitas, né? É, na verdade, ontem nós fizemos uma reunião do comitê Covid, né, de dentro do hospital e resolvemos tomar algumas medidas, né, para diminuir a circulação de pacientes dentro do hospital. Então, assim, as visitas estão suspensas temporariamente, aí a gente pensou em 30 dias e depois disso vai ser reavaliado. Então, todas as visitas do hospital, nesse momento, estão suspensas, tá? Os pacientes que têm direito acompanhante são os idosos, os pacientes com necessidades especiais, as gestantes e as crianças. Esses pacientes têm direito a acompanhante, tá? Fora disso? Fora disso, não. Porque a gente quer diminuir mesmo, porque essa variante, a transmissão dela é muito mais fácil. Então, a gente quer diminuir a circulação de pessoas mesmo. Dentro da UTI adulto não vai ter visita, tá? O boletim médico vai ser passado via telefone pela nossa equipe, tá? Dentro da enfermaria Covid, o boletim médico vai ser um boletim eletrônico. Então, isso é importante, as pessoas que internarem, é deixar uma pessoa de referência e o telefone certinho para poder estar recebendo essas informações, né, dos pacientes. Não vai ser nada presencial? Ou é por telefone ou vai ser eletrônico. Você falou da UTI, da UTI mesmo para aquele público, né, específico? Exatamente. Tá proibida a visita? Tá proibida a visita. Qualquer visita na UTI? Qualquer visita na UTI. Mesmo para quem é isso? Seja idoso, gestante? Qualquer visita. Criança? Dentro da UTI. Na UTI pediátrica neonatal, como é muito específico, são bebês, a gente vai deixar aberto para os pais, apenas. Um horário de visita para os pais. Só na UTI neonatal? Só na UTI neonatal e UTI pediátrica. Bersário não? Não. No berçário, como a gente não tem mais berçário, a gente tem o alojamento conjunto, as gestantes e puérperas têm direito a um acompanhante, que ela escolhe quem seja esse acompanhante. Então, vai ter essa pessoa lá no quarto? Somente um. Somente um. Então, Gabriel, é muito importante essa notícia, essas informações. Queria que você repetisse para quais pacientes são permitidos as visitas, somente para eles? Então, são as crianças, as gestantes, os pacientes com necessidades especiais e os idosos com mais de 60 anos. Esses pacientes podem ter acompanhantes? Podem ter acompanhantes e na UTI nenhum tipo de visita para nenhum público? Para nenhum público. Dentro da UTI adulto, nenhum público. E os familiares vão receber as informações por telefone. A nossa equipe vai entrar em contato. A princípio por um mês? A princípio por 30 dias, até a gente reavaliar a situação da pandemia. Gabriel, obrigado pelas informações. Queria que você só repetisse o horário de funcionamento aqui do gripário, que não é covidário. O funcionamento do gripário é todos os dias das 9h da manhã às 21h. A princípio até o dia 18 de março? A princípio até o dia 18 de março. Podendo ser reavaliada a possibilidade de mais 30 dias. Tomara que não seja necessário. Tomara, esperamos que não.